Fala pessoal, e aí tudo beleza? Eu sou o Richard Se você não me conhece, está chegando agora no canal Prazerzão! Se você já me conhece Bora que bora! E hoje estou na tela do Careca Mostrar para vocês A funilaria, o serviço de funilaria Que a gente fez, estou com esse cabra aqui Já vou apresentar ele para vocês Daqui a pouco, pô não tem nem o que falar Serviço de funilaria top Show de bola! Caramba Deu trabalho? Bastante Deu trabalho? Podre pra caramba Vocês vão ver aí, vocês vão ver Vou deixar o telefone dele Nós estamos em Carapicuíba Cidade boa! Gostei! Carapicuíba é top! Nós estamos em Carapicuíba O serviço do cara vale a pena Super, hiper, mega recomendo Vou deixar o telefone no descritivo Aí embaixo vai ter o telefone dele Também eu vou deixar aqui, vamos facilitar a vida de vocês Se você quiser fazer uma funilaria na tua van Que ele faz com todo o capricho Vocês vão ver no vídeo aí Ele entende que é muito mais que um carro Ele entende que é a sua casinha Então você pode ligar pra ele aí E falar com ele Ele faz um orçamento Vocês vão ver aí Você pode mandar um vídeo aí E fazer um orçamento com ele aí Ele vai dar mais ou menos uma prévia E você também pode fazer o seu carro Porque o cara trabalha bem O serviço do homem, vocês vão ver no vídeo aí Eu não vou nem falar nada Por quê? Porque é o seguinte Formiga e puxa saco tem em todo lugar É ou não é? E até papagaio fala É verdade Então é o seguinte Vamos falar o seguinte Pô, eu quero falar da minha comunidade no WhatsApp É, agora a gente tem uma comunidade no WhatsApp Lá a gente posta os encontros que estão acontecendo Tudo que está aparecendo aí no dia a dia Aqui a gente apostou lá Se você quiser falar com a gente Você pode clicar no penúltimo link aí embaixo Vai ter o penúltimo link No penúltimo link aí embaixo No descritivo você vai direto para a nossa comunidade Eu já vi a funilaria O serviço já acabou na verdade Nós fizemos isso aqui tudo depois que terminou o serviço Como eu já vi e gostei Eu vou entregar para ele o sino de qualidade de Dona Terra do Careca O sino de qualidade de Dona Terra do Careca É um oferecimento gráfico a Tucanos Vai aparecer ou já apareceu aí em algum lugar Já apareceu aí o telefone do pessoal O pessoal faz aqueles pontos personalizados O pessoal vende equipamentos que dá para você viver na estrada Fazem esses selos de qualidade de primeira Então não tem nem o que falar Só por isso só Já vale aquele joinha Se inscreve no canal Para se inscrever no canal de graça não paga nada Ativa o sininho Fica à vontade para compartilhar Quando você compartilha Você ajuda a gente para caramba E se vocês comentarem vocês sabem Eu respondo todo mundo Não deixe ninguém no vá Beleza? Então é isso galera Bora que bora Solta lá a vinheta I never made it But I know what it takes I'm motivated By a mix of emotion Got my statement Curtemos Qual é o seu nome? Como que é meu nome? É João Lacerdas Car Como é que é? Lacerdas Car Por que que o pessoal chama você de Juca? Ah é apelido né É apelido? Então é João o seu nome Oh cadê o selo de qualidade? Ah o selo de qualidade está aqui Bora colar? Bora colar Bora colar Bora colar Vamos colar o selo de qualidade nessa pilar aqui ó Está bonito para caramba Já tem até uns adesivos aqui ó A gente vai colar o selo de qualidade porque eu falei para vocês O serviço é bom O serviço é legal Olha o tio Bila Tio Bila está aqui ó Está acompanhando a gente Tio Bila veio todo dia aqui na funilaria Aê ó Aê O que? O que? O que que você quer? O adesivo? O adesivo? Dá um para o tio Bila o selo de qualidade e deu na telha do careca um oferecimento gráfico a tucanos Você vai se inscrever lá tio Bila? Tô vou olhar bem o seu rosto hein Se você não se inscrever depois nós vamos conversar Ah sua neta Sua neta Beleza beleza Eu não entendi o que ele falou Eu não entendi A gente dá risada porque ele tem que ter uma legenda Ele fala rápido E ele tem sotaque forte alagoando É Então a gente dá risada e a gente fala que não entende o que ele fala Mas é o seguinte Me fala uma coisa e aí Como é que foi o serviço? Vamos fazer esse serviço aí? Vamos fazer Bora 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 desenrolar? Tem uns podrinha aí mas aí desenrola Desenrola beleza Vamos desenrolar Quer mandar um alô aí pra galera aí? Mandar um salve pra galera aí? Ah Salve galera Tudo tranquilo Tá à disposição? Tá à disposição Galera que quiser vir fazer serviço aqui como é que é? Só chamar no telefone aí no WhatsApp Telefone Fala o telefone Telefone é 11 né 9 4 7 5 1 25 85 Repita 11 9 4 7 5 1 25 85 Não tem problema eu vou colocar aí Eu já coloquei mas eu gosto de fazer o pessoal falar o telefone Você está em Carapicuíba Carapicuíba Acesso fácil? Facinho Acesso eu achei super fácil Facinho O Rodonel está pertinho aqui Rodonel meu Saiu do Rodonel e já está quase na oficina É Lugar tranquilo Eu dormi com a minha van aqui 3 dias eu dormi com a minha van aqui Sossegado O único que me enchiu saca era ele de manhã Para me acordar Olha os motoqueiros passando aí Acordando de madrugada Acordando as 9 horas da madrugada As 8 horas da madrugada Ele me acordando Então é o seguinte É isso daí Bora então trabalhar Bora desenrolar Bora E a gente vai falando com a galera aí no decorrer do vídeo Fechou Alô Caramba E vamos começar então Olha aí O homem está preparado Vamos começar a purpurina Vamos começar a funilariando a purpurina Vai começar a arrancar Já vai Ixi já começou arrancando os pedaços Olha isso mano Ai Dói Doeu Ai doeu Ai tá doendo Ai meu coração Ai meu coração Olha lá Olha aí ó Vai vendo Agora Agora dói Rapaz Será que tem pouca massa Rapaz Tem pouca não viu Ixi Maria Olha o homem não tem dó não Ele bate com força mesmo ó Vai vendo ó Nós estamos aí na funilaria aqui ó Estamos mandando bala Ó rapaz É só massa mano É um É um carro italiano Pura massa E por aí vai Bora que bora Ixi Agora o homem veio com talhadeira Veio preparado Ai Olha Eita Só as placas mano Nossa senhora hein O que que você tem a dizer? O que que você tem a dizer? O que você tem a dizer? Aqui não tem massa não Só uma casa de tinta e toda Caraca mano Mas por que que põe tanta massa assim? Vamos explicar para a galera Aqui eles colocaram massa Porque eles não quiseram desamassar né Não quiseram desamassar? Não Só meteram massa e pronto Eu poderia dizer que é um servicinho porco? Com certeza Pode dizer? Com certeza? Com certeza Você faz isso aí na sua aí não? Não Você é doido Você vai ver que nós vamos fazer um trampinho melhor aqui Olha Olha É difícil viu galera Aí É fácil não né? Aí tem profissional e profissional Complicado E aí mostra aí Tem o que que tem aí? Não É que ela já foi pintada uma vez A primeira vez Olha lá Eles passaram massa aqui Aí a tinta tá aqui ó No meio aqui ó Olha lá Aí depois só passaram massa em cima de novo e pintaram de novo Nossa Então tem várias eras geológicas Já Olha aqui a tinta aqui ó Massa, tinta Aí depois massa de novo e tinta de novo Então por que que a gente já não pegou, já não pegou e já jogou uma massa por cima aí e meti a tinta também? É porque o cara não quis desamassar pô Nenhum dos dois O primeiro e o segundo Tinha do seu saco A tinta aqui ó Aqui a tinta aqui ó Pintura Olha lá A pintura tá aqui E a massa tá aqui em cima aqui ó E a pintura tá aqui em cima de novo Outra pintura de novo por cima Affle Maria Ah meu pai do céu viu É muito difícil Tá bronca ali viu Tá Ele tá bronca Ele aprendeu comigo ó Ah foi? Foi Ele de idade, parece que 12 anos né 12 não, já tinha 18 anos Mentiroso Então se ele fizer alguma coisa errada aí Já tinha 18 anos já? Se ele fizer alguma coisa errada aí o senhor fica culpado? Eu meto o couro nele Ele já veio querer se gabar que eu já suei né Você fizer alguma coisa errada Então você fica culpado Fala uma coisa pra mim Ó Qualquer coisinha é só coelho É Bater no ar aí pra tirar o excesso Olha só vai vendo ele tá juntando a massa aqui ó Pouquinha coisa Coisa mínima, coisa mínima de mapa O que que você falou que você quer fazer aí agora? Não, aqui a gente vai fazer o seguinte Vamos passar um ferrox aqui, certo? Pra tirar o ferruge aqui ó Ah Esses ferruges que a lixadeira não tira Aí nós passamos o ferrox hoje Aqui em cima, aqui nessa parte aqui toda Amanhã já vai tá melhor Aí a gente começa a puxar a lata pra fora Pra melhorar esse serviço aqui Que a lata tá muito funda ainda Tá Dos trampos que vai fazer, você acha que esse é o pior? Ou não? É... Vai... As caixas... Vai dar um trabalhinho Essas caixas aí? As caixas vai dar um trabalhinho Mas acho que a parte pior mesmo é essa daí Você acha que é essa daí? É, por causa que tem muita massa né O negócio tá feio né? Foi massa demais, cara Os caras capricharam mesmo né? Capricharam, bicho Não tiveram dó Não Cara, aí depois me fala uma coisa Pra galera... Pra galera saber Eu também tenho curiosidade Só perguntar Encheu de massa porque... Porque não quis arrumar lata Não sabe arrumar O que que acontece? Não quis puxar né? Não tinha equipamento pra puxar, será? Pode ser Pode ser Vai um equipamento aí pra puxar isso aí Ah, spalter né, pra puxar né? Entendi Vai puxando, não precisa desmontar nada por dentro Porque se tiver montado as coisas por dentro Aí o pessoal não quer desmontar Exato Né? Aí o que que eles fazem? Metem massa Se não tem a máquina Agora com a máquina não precisa desmontar nada lá dentro não Entendi E olha quem chegou aqui só pra serrar o café mano Puta cara de pau velho, olha O cara veio só serrar o café, o Tomé Se você não viu o nosso vídeo lá no Tomé Motorhome Assiste no card aí, vou deixar no card aí pra você aí ó Eu vim conferir o serviço da funilaria também Você vim conferir? Que foi eu que indiquei né Aí sim Não, mas o cara tá trabalhando bem Mas é que eu não manjo nada Eu não manjo piiii nenhuma Então, se tá bom ou se não tá Eu vou só perguntando pra ele né Mas ó, como a galera, eu tenho a comunidade agora A gente tem a comunidade no Whatsapp É, eu já tô recebendo Você já tá participando da comunidade? Então, na comunidade ali deve ter alguém que entende Se ele me enrolar os cara vai falar Careca, ele tá te enrolando Já apareceu lá ele quebrando com a marreta Nossa, mano Nossa Reboco, era reboco aquilo né Era reboco né mano Acho que nem, acho que nem reboco Nem casa de, 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 de... Ó, dá pra usar naquelas casas ali que não tem reboco ainda ó Nem ali tem tanto reboco, fala aí Não tem nada É, mas ó, vai dar tudo certo né Vai, vai, no final vai ficar bom Vai, vai Tomara que acabe rápido Porque senão esse cara vai acabar com o meu café Porque a desculpa dele aqui pra falar que veio ver Na verdade ele veio tomar meu café Entendeu? É, com o frio que tá aqui em São Paulo não tá fácil não Cafézinho é bom né Cafézinho é bom né Ô, Deus do céu Bom dia Mais um dia Por hoje Por hoje só Você passou o que agora? Ferroques Ah Tirar o ferrugem lá Amanhã a lata tá... Se ainda tiver preta né, passa mais um pouquinho Então amanhã a hora que o galo cantar a gente tá de volta Até amanhã Até amanhã É, vocês ouviram o galo cantar Rapaz Foi uma das noites mais frias do ano Tá aqui ó O serviço tá aqui Passou aquele negócio lá ontem Acho que ele já tá fazendo um efeito aqui Deixou umas... Tá deixando uma cor meio diferente Tá tirando a ferrugem O homem já tá aqui trabalhando E orçamento essas coisas Se o cara... Se o cara por exemplo pegar o celular e filmar e te mandar Consegue alguma coisa de orçamento, ter uma ideia? Eu posso passar uma ideia de quanto vai ficar né? Entendi Mas o orçamento, o orçamento mesmo é bem no carro né? É no carro né? É Mas dá pra ter uma ideia né? Então é bom a galera saber né? Porque as vezes o cara... Hoje em dia... As vezes o cara tá... As vezes o cara tá um pouquinho mais longe A gente precisa fazer um serviço Mas ele não tem como vir aqui só pra fazer o orçamento Se ele tiver uma ideia já anima ele Fala opa! Sabe que eu achei que era mais caro e não é tão caro E pelo que eu entendi aqui Você manda bem no serviço e faz rápido Você não é daqueles que fica enrolando não né? Não, a gente tem que agilizar logo né? É Esse carro aqui nós chegamos ontem Ele tava fazendo... Era esse que tava fazendo o negócio aqui atrás? É Era ele né? Você já pintou tudo já Ele já pintou tudo aí Tá só lixando Vai pulir... E que vem o próximo É isso aí É isso aí A purpurina tá ali Ela não cabe aqui dentro Mas tá fácil Nada que duas marreta E os três cabra bom não resolvam O problema dessa porta aqui É verdade Quer dizer, as vezes não Pra gente fazer ela entrar E só alegria Mas pode vir com teu motorhome aí Que ele vai desenrolar Desenrola Esse homem vai ter que desenrolar Desenrola ou não desenrola? Opa! Na hora Então demorou Vem aí com o homem E o homem é bom hein? O homem é barateiro O homem não é careiro não Segue as minhas dicas aí Que eu só dou dicas boas Sabe o que eu falo pra galera né? Eu não sou só um rostinho bonito no Youtube não É né? É Eu tenho conteúdo E eu dou boas dicas Tá certo Eu podia me aproveitar da minha beleza Mas eu não faço isso Aí ó Entendeu? Tá vendo? Isso aí ninguém vê né? Ó vou tomar um café agora gente Não é a toa que o nome do vídeo é podre pra todo lado Bota podre nisso viu? Putz grilo Essa purpurina Tava podridão só Ó ferrugem danada viu? Ó e esses dias ela veio de uma Esses dias ela veio de uma reforma lá do Tomé Mas não reforma de funglaria É Se você não viu o vídeo vou deixar no card Aqui em cima aqui ó Pra você assistir o vídeo Depois que assistir esse daqui Clica aí nesse vizinho aí ó E assiste os vídeos da reforma Que a gente fez lá na purpurina Bastante reforma legal De onde esse homem mexe cai coisa Olha aí Tô achando que é a mão dele cara Que tá do lado Vai caem não Vixe Oh Olha Ah não Maluco isso eu não imaginava Nossa senhora Pera aí que eu vou fazer o Instagram Eu tenho que fazer o Instagram Pera aí pera aí pera aí Oh Se você não acompanha o nosso Instagram Acompanha o nosso Instagram aí Porque no nosso Instagram a gente mostra tudo ao vivo em cores É Não tem delay né No Youtube tem um delayzinho Vou fazer o Instagram agora disso Porque agora doeu até a alma Pera aí que a alma dos outros doa também Não só a minha Mostra aí agora Olha aí ó Olha isso Aí ó Rapaz É É Como é que é? Os buracos continuam aparecendo Você gosta de... Deixa eu dar uma limpada na caolha Pera aí Deixa eu dar uma limpada na caolha aqui Porque é o seguinte Você assistiu o meu vídeo da caolha? É Você não assistiu o meu vídeo da caolha? Eu vou deixar o meu vídeo da caolha? Eu vou deixar no card aqui ó Dou uma dica super importante Porque tem um monte de gente cara Que perde a GoPro Essa que eu chamo de caolha porque ela só tem um olho só né Ela é caolha né Então tem muita gente que perde E perde de bobeira Então se você assistir o vídeo Se você tiver uma GoPro você não vai perder Mas olha Voltando ao assunto Como é que é? Só o buraco aparecendo Só o buraco aparecendo Apareceu mais dois Apareceu mais dois O homem vai cutucando Segundo o pessoal falou aqui no meu Instagram Eu estou cutucando a purpurina Olha Olha Mas é duro demais Apareceu tudo desgredo Não E o pior é que o buraco aparece E cheio de ferrugem lá dentro da caolha Olha isso cara Aqui é o outro Ai 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 Eu vou arrancar aqui que é para ver se aparece mais Nossa O homem gosta de ver buraco O homem gosta de De cavucando Vou levar isso aqui Juca Porque talvez não já Isso Adianta o mato Olha ai Olha Apropagado do homem Agora virei colecionador de buraco Olha que maravilha Chegou a telefonema para ele ali Olha os buracos Olha Vai ver Olha Agora a chapa está aqui né A chapa está quente Olha Olha Agora vai começar o trampo meio artesanal Olha Olha Agora vai cortando a chapa Uma a uma É Analisando Vendo o tamanho Olha Essa daqui Olha 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 Tinha mais um buraco ali que a gente Amigo Amigo Juca Fala uma coisa O que o senhor vai fazer agora? Agora eu vou colocar o protetor da bateria né Por que? Porque eu vou fazer solda ali para não queimar nada né O senhor solda com o que normalmente? MIG MIG? Só MIG Só MIG E a outra Basicamente A diferença basicamente é o que? A MIG ela é Como se fosse mais para ficar mais original o carro E ela não queima tanto igual a solda de oxigênio Não esquenta tanto? Não esquenta tanta lata E nem tipo você vai fazer uma solda no maçarico Queima muito Em volta É E aí na MIG não É só um pedacinho Ou seja o acabamento fica mais bem feito Com certeza Ah então tá E vai colocar esse aparelho aí para não queimar nada ela para dentro Para não queimar nada ela para dentro Muito bem Para ficar tudo zeradinho Vamos esperar que dê tudo certo Que nada aconteça E a gente volta daqui a pouco para falar o que deu e o que não deu Se eu aparecer com cara de choro vocês já sabem Enquanto ele está lá Estamos preparando um cafezinho aqui Que ele ganha de ferro Rapaz Estou um sono Acordei Fui dormir tarde Acordei cedo Sono pegou É difícil viu meu Pô Quando o cara trabalha Debaixo da sua casa Não tem jeito Ele vem sempre com uma xicrazinha É Serrar um cafezinho Tomar um cafezinho né Ó Esse aqui eu fiz um pouquinho mais fraco hein meu Ele toma puro cara Aí tá bom aí Toma aí pô Toma aí mano É Você fica ligadão Sem açúcar sem nada hein Sem açúcar sem nada O cara é bravo mesmo Isso aí lembrou meu filho Bruno Meu filho mais velho É assim também É meio meu filho mais velho Mentira ser barista Manja dos esparanaui do café Eu não manjo nada mano Se você que tá cheirando gostoso Vou tomar o meu também aqui ó Tá bom hein Ó lá não assusta não Olha eu ali ó Ó lá A minha cafeteirazinha Tô tendo que pegar desse jeito Porque Mão de morsa Quebrou o negócio aqui Quebrei o cabinho dela aqui Todo canal o café sai bonitinho Câmara lenta Com musiquinha Só não deu na teira do careca Sai tudo avacaiado O que será né Por que será Mas a vida é assim mesmo Não é Tudo combinado Vem O que você tava falando Faz de conta que ele Não sabia de nada Fala Por hoje aqui já era Ah então tá bom Será que mais falso Que é uma nota de 33 reais Mas pode ficar encegador É porque assim Originalmente a cena aconteceu Mas a gente quis voltar a cena Como se fosse original Mas como a gente não fez curso na Glo Pra ser ator então Conclusão Saiu essa porcaria Não é cara Mas tudo bem Importante que terminou por hoje Daqui a pouco eu vou mostrar lá Mais um dia Por hoje só Amanhã vai ter que ter mais um galo cantando então Tem Então tá bom Eu já vou mostrar Amanhã de novo aí E tem mais buraco ainda hein Ah não Ah não É só podridão Tudo podre Tá tudo podre Vamos fazer buraco e tapar Senhor amado Pai do céu Jesus Cristo Um salve Dessa vez a casa caiu geral Caiu mesmo É só rindo mesmo Pra não chorar Então até amanhã Até amanhã então Falou tchau Um adesivo embora Olha aí ó Olha aí Pois é Bom Viram aí Ainda faltou uns buraquinhos pra terminar aqui Vamos seguir Amanhã a gente tá de volta Quando o galo cantar Estaremos de volta É vocês escutaram o galo cantar Bora continuar É O serviço não tá fácil Já tá tudo ligado Tudo no jeito Vamos continuar Como é que tá ficando a caixa Aqui editando o vídeo aqui da Patagônia É do Blackout Patagônia Se você não assistiu o vídeo Dá uma olhada no card Que eu vou deixar pra você aí ó Bacana pra caramba E aqui ó O homem tá trabalhando O homem tá trabalhando Olha aí ó Ele tá mandando bala Tá mandando bala pra nós E você que tá assistindo também Se inscreve aí no nosso canal Não vai esquecer Bora continuar Bora Aqui vamos Bora Eu acho que Eu acho que Eu acho que é Eu acho que é É só um carro É só um carro Isso aí também é uma casa também Vocês já viram aí ó Que é cuidar do cliente ó Ele tá embrulhando a purpurina Entrou no papel de presente aqui Serviço de qualidade Já embrulhado Empapelado Tudo direitinho Pro cliente É praticamente um presente É lógico Vou ainda colocar um lacinho depois Aí sim Olha aí Acho que o homem vai começar a pintar alguma coisa Sei lá o que que ele vai fazer aí Agora eu vou aplicar um prime aí Ah vai aplicar um prime O que é que serve o prime? O prime serve pra tirar o risco da lixa E também pra proteger aí né Pra não entrar água aí E depois pra quando eu aplicar a tinta Não ter esse pequeno problema de risco de lixa Ah entendi Risco de lixa bacana É isso Ele deve ter arrumado esse papel de presente aí Mais em conta e Tá mandando bala né Porque é assim mesmo Se não fizer assim A gente não sobrevive nessa terra de lobos Agora é o prime Pois é Olha aí ó Tiramos o vidro da purpurina Vai vendo ó Ferrugem aqui ó Isso porque já era uma funilaria feita hein Nossa Aqui Olha isso aqui Acho que é a borracha aqui Que cola A borracha anterior É isso Agora vamos fazer esse trampo aqui Dá uma olhada Vai vendo aí galera Ó Ó o trato Ó o talento do cara Deixa eu dar uma limpada com a olho aqui Ó Se liga Ele tá ponteando tudo aqui É isso mesmo? É Conta aí o que você tá fazendo Porque eu não sei na verdade Não tô dando só uns pontos primeiro né E agora eu vou vim com a solda fechando tudo Passar a lixadeira Acabamento e só alegoria Ferrugem Já era Já era cara É bom hein cara Ele é bom porque além de fazer funilaria Ele trabalha com Ele trabalha procurando ouro Ele é Como é Garimpeiro Garimpeiro Ele é garimpeiro Olha aí ó Vai vendo ó Olha aqui ó Só que se você achar ouro aí Só pra te avisar É meu viu Não se eu achar é meu pô Não senhor pô Eu vou esperar você entrar pra dentro da van Quando você entrar eu acho aqui Entendi Entendi Ele tá dando uma garimpada aqui ó Porque olha isso cara Tá de brincadeira Eu vou até parar Porque vai que eu acho Vai que acha né Eu acho uma pepita aqui ó Se eu achar uma pepita aqui Aí acabou Não vai nem terminar o serviço Não Hoje não Eu vou ali e já volto É Fica aí que eu já volto Eu vou dar uma saídinha É Brincadeira hein gente Olha isso cara O que que junta de terra Dentro de um buraco E o homem vai agora dar Mandando bala É Já dava até Já dava até título de Clickbait pra vídeo A gente colocava assim A gente bota aí um Um pedacinho de alguma coisa brilhante E fala Chama o ouro O povo vai tudo clicar no vídeo pra assistir Ué Clickbait sem vergonha hein Tô ficando safado hein Quando eu falo que a gente tá morando na funilaria Eu me refiro a isso Lavar louça também Pois é Tem que lavar né Mas deixa eu te falar Essa é mais uma vantagem Se você quiser ficar aqui de frente aqui Você fica sossegado É tranquilo Passa a guarda aí a noite toda aí Fazendo sirene Tocando sirene E você já tá aqui logo cedo Quando o cara tá trabalhando Ah Maltinho fazendo barulho Bem na hora que a gente tá Bem na hora que a gente tá Gravando né E agora fala Os cara tá garoando Xiii Olha a purpurina sendo empapelada É Ficando só pra fora aí O que não vai pintar Tá deixando no jeito Tá bonitinha né Desse jeito aí E vamos aos finalmente né Finalmente vamos dar uma pintada agora E olha aí O trabalho não para O homem tá dia e noite mano Trabalhando Vai vendo ó Tá Agora estamos na tinta hein Finalmente na tinta Vai vendo que legal Não pode parar Não pode parar Não pode parar Dura purpurina tá ficando pintadinha ó Vai vendo aqui ó Aqui já pintou ó Olha a purpurina ficando purpurinada ó Vai vendo ó Ó Olha lá Diga aí Retoquinho Você tá dando uns retoquinhos aqui que eu tô vendo Isso O cara quer dar uns retoquinhos Liga fala com você Pode falar que eu faço Você faz esse retoquinhos O cara ligar aí você faz? Passo Às vezes o cara né Eu vou pintar só essa parte aqui Vai pintar só essa parte aqui É É o retoque É isso É um retoquezinho que vai fazer aqui e outro aqui Beleza E tem mais um do lado de lá Fechou O último tá terminado Vai vendo como é que ficou a dona purpurina Olha aí ó Cadê? Cadê? Você lembra daqui? Cadê? Não tem mais Lógico Nós vamos lavar ainda ela Vamos fazer os retoques finais Olha tá colocando os para-choques ali É Mas enfim Dá uma olhada aqui ó Tem mais nada Tem mais nada ali Não tem mais nada aqui em cima Então assim Nós vamos dar uma lavada É lógico Mas não vamos voltar Nós vamos voltar Vamos fazer o pulimento dela Quanto mais tempo melhor Para deixar ela seca Dá uma olhada aqui ó Tirou todo aquele espone que vocês lembram que tinha É Tá show hein Top Vai ver É isso Quanto tempo para polir agora Juca? Uns 15, 20 dias 15, 20 dias Você falou quanto mais seco melhor né? É até 30 dias tá bom Top Show Até 30 dias Bacana A gente vai adesivar ela Adivinha onde nós vamos adesivar É Gráfica Tucanos Vai aparecer Já apareceu aí para vocês o telefone deles Vamos fazer a adesivagem na Gráfica Tucanos Se você não viu o nosso vídeo Da gente fazendo todo Dá uma olhada no card que eu vou deixar aí ó A gente fazendo todo lá na Gráfica Tucanos Bacana pra caramba Caramba Vocês viram meu Ó Deu trabalho Deu trabalho Juca? Oh bastante Podre pra caramba Podre pra caramba Que foi o que? Mas finalizou Finalizou Aí ó Finalizou Vocês viram aí o nego homem Trabalhou até de noite Vocês viram o homem Não é fraco não Ele pega e vai pra cima Então eu já deixei a dica pra vocês Eu falo Eu não sou só um rostinho bonito no Youtube não Eu também não digo Eu podia me aproveitar da minha beleza Sim Mas não me aproveito Eu não me aproveito Então é o seguinte Vocês viram aí bacana pra caramba Nem tem nem o que dizer Só por isso só Já vale aquele joinha Se inscreve no canal Pra se inscrever no canal de graça não paga nada Ativa o sininho Fica a vontade pra compartilhar Quando vocês compartilham vocês ajudam a gente pra caramba E se vocês comentarem vocês sabem Eu respondo todo mundo Não deixe ninguém no palco Beleza? Então é isso galera Beijo nos corações Fiquem com Deus Até a próxima Tchau Tchau